Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim seu coração Pega-me, pega-me, pega-me na minha mão Tua eletricidade faz meu corpo arrepiar, o meu corpo está em festa O contato do seu corpo faz meu corpo evitar, sou metade sem você Por isso dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim seu coração Pega-me, pega-me, pega-me na minha mão Eu que andava tão perdido, em você fui me encontrar, eu vou fundo, vou sem medo O teu corpo é uma fogueira pronto pra me incendiar, sou metade sem você Por isso dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim seu coração Pega-me, pega-me, pega-me na minha mão 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 Pega aqui, pega aqui, pega aqui na minha mão Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim que eu quero